Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Zico Stotti, compartilho com vocês a minha vida de imigrante aqui em Portugal E hoje eu vou fazer um vídeo que eu sei que vocês adoram, vocês repararam, né, que eu fiz assim, o dedo já tá já automático, gente, mas pronto Eu sei que eu estou maravilhosa, assim, meu cabelo está belíssimo, simplesmente, né, eu tô tomando o remédio pro meu dedo E dormi à tarde, acordei com o cabelinho assim, lindo, maravilhoso, eu adoro quando ele fica assim mais volumoso, porque meu cabelo não é assim Olha, gente, tem um lado lindo, eu amei, sério, e vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz na Temo Olha o tamanho desse saco, gente, enorme, e eu comprei mais coisas pra mim, né, de maquiagem, porque vocês lembram que eu fiz um vídeo recentemente Que eu joguei várias das minhas maquiagens de fora, porque estava tudo vencida, coisas que eu quase nem toquei, porque a coisa mais difícil desse mundo é usar maquiagem A única coisa que eu tenho dentro da minha CC é um blushzinho e um contorno, um gloss labial, que nem tá por aqui Uma escovinha de cílios, que é o que eu estou usando no momento, né, porque agora eu não tô muito mais chegada à maquiagem Já tem bastante tempo, na verdade eu nunca fui, né, mas a minha irmã às vezes a gente vai sair e ela se arruma Eu falei assim, mas eu tô arrumada Falta maquiagem, não sei o que, eu, ai, mano, não gosto isso, sai fora, ela se maquia toda, né, fazer aquela arte, eu não gosto Mas pronto, aproveitei pra comprar alguns makes pra mim, aproveitei pra comprar o meu pra minha mãe Aproveitei pra comprar o meu pra minha amiga e alguns presentes que eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo Eu tava passando um gloss esses dias ali na cozinha e minha mãe, nossa, me empresta Aí passou, ficou a coisa mais linda, eu falei assim, cadê seus batons, seus gloss, né, seu blush, tal, não sei o que Aí ela, não tenho nada Aí eu falei assim, mas por que você não tem nada, mãe? Aí ela, ah, não sei, não tenho Tipo assim, deve ter vindo do Brasil, deixado lá, porque antigamente ela passava um batonzinho, um glosszinho, um blushzinho Quando a mãe quer me arrumar, quer se arrumar, gente, fica outra coisa Foi aniversário da minha irmã, vocês viram ela indo pro sushi com ela? Coisa mais linda, toda maquiadinha, fofa, sabe? Aí peguei e comprei também algumas coisinhas pra ela Vou separar aqui pra começar a mostrar pra vocês Vamos começar pelos itens de maquiagem logo Eu sempre faço vídeo de comprimento da Temo, de comprimento da Shein, de comprimento na internet Mas, simplesmente, eu não tenho mais feito esse tipo de vídeo, porque eu tô com outro propósito, né, gente? Então, por isso que eu não tô fazendo mais esse tipo de vídeo Mas como era algo que eu precisava, que eu quis dar pra minha mãe Que eu precisei comprar algumas prendas de anos, né, presentes de aniversário Então eu fiz essa compra aqui maior, tá? E já vou mostrar pra vocês Mas antes disso, não deixe de me seguir no Instagram, que lá eu posto tudo em tempo real pra vocês É arroba Zico Stode com dois is Ou o link tá aqui embaixo na descrição, que é só clicar e seguir Então vamos pro vídeo, galera Lembrando que aqui foram várias coisinhas Coisinhas bem baratinhas que a gente vai colocando no carrinho Ai, porque é um euro, dois euros, três euros Eu acho que o item mais caro aqui foi seis euros E aí vai jogando no carrinho, vai jogando no carrinho Do nada, você vê, o carrinho tem cinquenta euros Como? Não sei Mas pronto, tá aqui Geralmente eu sempre faço essa limpeza Meu Deus, cinquenta anos eu vou começar a limpar Mas como também não era pra mim, era miminhos Eu paguei e vamos lá Essa daqui, eu comprei uma É bem baratinha essa sandália de EVA, sabe, de verão Comprei pro Isaac uma branca Ele amou e ele usou por muito tempo, gente Essa sandália, até na rua ele foi Porque era sandália pra usar em casa Aí eu peguei e comprei uma nova pra ele Uma pretinha Porque a dele de tanto ele usar rasgou E aí eu comprei essa daqui Ele amou Olha Muito fofa A dele era exatamente desse jeitinho Só que branquinha E sério, essa sandália aqui deve custar aí uns três euros no máximo Ela é bem baratinha mesmo Comprei essa bolsinha de mão Pra presentear uma pessoa especial Olha Ela é assim Ela é grandinha Pra colocar coisinhas, transportar Tem esse bolsinho aqui Ela é toda forradinha Deu no chaquinho Tudo direitinho, ó Forrada De boa qualidade Mais ou menos desse tamanho aqui Tá vendo? Foi menos de cinco euros, gente Eu não vou falar preço não, né? Eu vou falar só preço desse daqui Porque eu já falei Mas pronto, eu vou ficar falando preço não, gente Porque, porra, na verdade Depois eu vou ficar falando que foi cêntimo É complicado, né, gente? Mas pronto, vamos Vamos seguir pro vídeo Eu tenho uma amiga Aqui em Portugal Que ela me ajuda com tudo, gente Ela é maravilhosa Tudo que é coisa que eu ligo pra ela Ela rapidinho Faz algo pra me ajudar Ela é incrível mesmo Te amo, amiga E aí ela falou assim pra mim Nossa, a gente conversando Ela, nossa, eu tô sem make Que não sei o quê Sem maquiagem e tal Eu falei assim Pronto, o aniversário dela tá chegando Que ela faz, inclusive, no mesmo dia que eu Dia 1º de setembro Falei assim Então eu vou comprar makes pra ela E aproveitar também que ela tá começando a entrar nessa onda de TikTok Ela grava alguns videozinhos Ela é meio envergonhada, gente Mas é um amor de pessoa Mas ela tá começando a postar agora e tudo mais Eu quero incentivar ela Então esse é um jeito que eu encontrei pra incentivar ela Então eu comprei algumas coisas aqui pra ela testar E também vou mostrar já já o que eu comprei pra vocês, tá? O primeiro item que eu comprei pra ela Veio nessa caixa assim E, gente, você vai falar assim Zian, você tá abrindo os presentes Porque eu tenho que ver, gente Foram compras da internet Então se tiver danificada, alguma coisa Eu tenho que olhar E aí já aproveita e mostra aqui pra vocês Porque ela sabe também que eu sou blogueira Com certeza ela vai ver esse vídeo antes do esperado E vai ver o que eu vou dar de presente pra ela Tá? Eu comprei esse daqui pra colocar os pincéis E ele roda 360 graus Pra um lado e pro outro Então é bem prático Eu fui pra colocar os pincéis Colocar um gosto de maquiagens E veio intacto, muito bem embalado Olha, ele tem esses pezinhos pra fixar Na penteadeira Onde quer que ela vá guardar os pincéis dela Comprei esse Comprei Pincéis Olha, eu tenho muita atenção Na descrição das coisas E lá as meninas estavam comentando Que as cerdas são muito macias Os pincéis são de boa qualidade Então eu comprei esse kit aqui, olha Com todos os principais pincéis Eu acho que ela vai adorar Comprei pra ela também Porque eu já vi ela fazendo skincare No TikTok Então eu comprei pra ela isso daqui Olha, aquele arropeza super na modinha, né? E isso daqui pra não deixar a água escorrer Quando ela estiver lavando Passando a espuminha no rosto O negocinho dela Ela vai adorar, gente Isso daqui, certeza Isso daqui eu comprei dois Comprei um pra mim e um pra ela Olha, eu já vou aproveitar Pra fazer assim logo, ó São dois Só que um é meu e um é dela Isso daqui É metade corretivo E metade Essa parte aqui é o corretivo E essa parte aqui é o contorno Em bastão Que eu acho que é bem prático assim Pra levar É prático de passar Então Não só comprei pra mim Porque o meu tinha jogado fora, né? Por conta do Que venceu Como eu mostrei pra vocês Minhas maquiagem tudo venceram no Brasil Comprei Calma aí, gente Comprei também pra mim E comprei pra ela Porque eu quis fazer um kitzinho pra ela Um pouco mais completo, tá, gente? Porque eu sou uma amiga maravilhosa Mas pronto Comprei isso daqui Isso daqui é um bastão Pra É um bastão de primer, né? Pra fechar os poros Antes de passar a base Eu vou abrir o meu, né? Claro Pra vocês verem como é que é Nem eu vi Olha, ele é assim Ele é um primer Em sticker Olha, em bastão Eu acho que vai ser mais fácil assim Pra aplicar E é bem bonitinha a embalagem Olha Parece até um batonzinho Um pouquinho maior Aí comprei um pra mim Um pra ela Comprei Isso daqui pra ela Porque eu tenho o meu E eu amo Vive no meu Na minha necessaire Eu vou abrir o meu Que tá ali pra não ter que abrir o dela Ah, mas eu vou abrir logo, né? Porque já é assim E eu tenho que ver Se veio danificado ou não Isso daqui, gente É um lápis pra sobrancelha Só que ele é maravilhoso Porque de um lado Ele tem O... A escovinha, né? Pra ajeitar O... A sobrancelha E do outro ele tem um pincel Ó, é o lado da escovinha E do outro lado ele tem um pincel chanfrado Olha só Um pincel chanfradinho Pra sobrancelha Ele é bem fininho Então você consegue desenhar Os pedidos da sobrancelha Eu tenho esse daqui E eu acho que ela vai adorar Por isso que eu comprei Como ela é branquinha também E a sobrancelha dela é clara Também comprei Da mesma coisa que eu compro pra mim Que é o marrom Eu comprei pra sobrancelha Isso daqui, gente Deixa eu ver o que é Porque eu nem lembro Foi tanta coisa Ah, tá Isso daqui também eu amo Eu comprei um pra mim Minha irmã morre de usar E eu comprei pra ela também Isso daqui é um pincel Bem fininho Pra você desenhar Os pelinhos da sobrancelha Fio a fio Caso você queira, né? Então eu comprei pra ela Vocês lembram naquela época Que eu passava pasta assim Pra levantar a sobrancelha E aí ficava faltando um pelinho E eu ia lá e desenhava Parecia que eu tava com a sobrancelha Tipo, perfeita Não faltava um pelinho Então é pra isso E essa cor é na cor marrom Falando em levantar a sobrancelha Já que eu comprei coisas mesmo Pra ela testar Eu comprei isso daqui pra ela Olha Verdeço desse daqui Eu comprei isso daqui pra ela Vocês lembram que eu comprei um desse pra mim? Minha irmã me roubou, gente Sumiu pro meu negócio Mas pronto Também Sem maquiagem Com a maquiadora dentro de casa Já tinha complicado Ela vem aqui Ela leva as coisas Depois ela esquece de devolver Nunca mais eu vejo É aquele gelzinho pra levantar a sobrancelha, né? Pra caso ela queira testar lá E esse daqui tem cheirinho de morango Eu comprei Eu acho que ela vai gostar Também comprei isso daqui pra mim e pra ela Que foi blush líquido Eu acho que eu sempre quis ter um blushzinho líquido Aí eu comprei pra mim e pra ela Esse aqui é o dela Eu vou abrir o meu Pra gente ver como é que é, né? Eu tô fazendo assim, gente Meus pelos tão bem escurinhos É a coisa mais horrível do mundo Tenho que pintar Olha, qual que eu escolhi Foi a 04 Deixa eu ver como é que ele é Acho que ele é meio Tipo um rosado Tipo um coral Olha Faço assim Espalha Chegando essas maquiagens tão boas, gente Espalha com o pincel Vamos ver se eu Eu vou depois fazer um vídeo Testando com vocês Ver se eu gosto, tá? Comprei pra ela Esse Eu acho que esse é o batom Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que vai ficar lindo nela Porque ele é branquinho do olho claro Assim vai ficar bem lindo Vocês lembram aquele batom bombástico Que a Rafa Kalimann usou no Big Brother? Então, gente É mais ou menos dessa cor assim É tipo um vinho Sabe? Bem fechadão assim Ai, deve ficar muito, muito, muito maravilhoso Espero que ela goste Deixa eu ver mais coisinhas aqui Comprei esse daqui também Também é um gloss Só que esse aqui é em outro formato Não é em Em bastão É assim, ó Em Não vou tirar, né? Pra não sujar o negócio Ai, mas que cheiro maravilhoso Olha Comprei dessa cor aqui Gente, eu comprei pra mim Vou mostrar um negócio Que eu tô muito ansiosa Se eu comprei pra mim Mas tem mais coisas Que eu comprei pra ela E eu vou mostrar pra vocês Eu acho que eu tava mais ansiosa Pra minha compra Foi isso daqui Eu comprei um perfume árabe Pela Temo, gente Não sei se custou Seis e pouco também Eu falei que ele foi A coisa mais cara Que foi tipo seis Eu acho que isso daqui Ainda foi mais Foi seis e pouco E eu tava ansiosa Pra esse perfume, gente E comprei outros perfumes também Vou mostrar pra vocês Olha Gostosinho Gente, eu sou assim Eu Eu acho que Eu tenho que ir na prateleira Ver o perfume Sentir mais ou menos o cheiro E comprar logo Porque se eu ficar botando E ficar tipo Eu começo a ficar com dor de cabeça Acabo não comprando É porcaria nenhuma Então Comprar na internet Pra mim foi top Foi a primeira vez que eu comprei Perfume na internet A princípio, assim Eu senti o cheirinho Gostei mesmo Mas depois eu vou Mostrar mais pra vocês Sobre Sobre esse perfume Eu comprei pra ela também Essa paletinha de sombra Olha, gente Que linda Ela tem tons de marrom Nude E brilhinho Eu amo esses de brilhinho, gente Eu acho que Essa daqui é uma paleta Que toda mulher precisa ter Na bolsinha Isso daqui é tipo O clássico Comprei Um lápis marrom Para olhos Isso aqui é tudo pra ela, tá, gente? Ah, pra mim Eu comprei Isso daqui Pra deixar dentro da bolsa Isso daqui é uma bolsa Reutilizável Pra não ter que ficar botando Tipo, levando o saco Pra lá e pra cá Eu comprei essa daqui Pra Vai ter uma capinha Ou é que ela tá dobrada assim E agora, gente Eu nem sei Ela é de gatinho Conecte e abre Ah, tá Desdobra assim Tá todo dobradinho, olha É bom ter umas coisas Da dessas aqui na bolsa Quando eu vou no mercado E tal Olha Olha que fofinho, gente De gatinho Olha E aí tem esses daqui Que é onde ela encaixa Ah, e aí ela fica Pra dentro da bolsa Olha E aí fica com o bolsinho Pra você colocar aqui Alguma coisa Mais perto da mão As meias Custou bem baratinho, gente Acho que foi Menos de 2 euros, se eu não me engano Comprei ainda pra mim Mais perfuminhos Esse daqui, gente Eu tô procurando um perfume Com cheiro de rosas Que eu via em algum lugar E eu sempre boto isso na internet Perfume com cheiro de rosas Aparece um monte Aí eu botei perfume de rosas lá Na tema E apareceu esse daqui Que era um kit Com quatro perfumes Bem pequenininhos Ele é maior do que O que você ganha De amostra grátis Ele é maior Olha Tipo, também Desse meu dedo maior Mas Aí eu comprei esse daqui É gardenia e jasmin Não faço ideia Que eu vou gostar Mas depois eu vou experimentar Comprei Summer Juice Aí ele vem tipo assim Eu não uso o negócio Pra não ficar batendo Monette gardenia E Wild Rose Olha Ai, gente Eu adoro perfuminho assim Comprei pra mim, gente Uma base Uma base Pela internet É porque eu aproveitei O preço, né E essa base Ela barata Então eu comprei Uma base pra mim Eu não comprei pra minha amiga Porque acho que base É uma coisa muito pessoal Sabe Se eu não acerto Nem meu tom Inclusive Tão de outras pessoas Sendo que nem maquiadora Eu sou Eu comprei essa daqui Olha Essa cor aí Parece na embalagem Gente Nem sei se aparece na embalagem Eu uso Não uso Mas eu prefiro ter Quando eu quiser ter E não tá vencido Do que Olha Será que vai ficar um pouco mais escuro Vai ficar um pouco mais claro Não faço ideia Depois eu vou fazer um vídeo testando Ela é assim, ó Tchuc, tchuc Tchuc Bem bonita a embalagem E aí comprei Comprei isso daqui pra testar Sabe o que é isso aqui? Negócio pra pôr na espinha Diz que seca a espinha Um monte de bolinha assim, ó Adesivo de bolinha Deixa eu te pôr na espinha E seca Não acredito muito Mas vou testar Os gloss, né O gloss que eu comprei pra minha mãe Ela já pegou Então Não tá aqui, gente Não consegui nem mostrar pra vocês Eu acredito que veio aqui Veio aqui Porque tá vazio, olha Um dos glosses Glosses Ou gloss Acho que é glosses No plural, gente Pronto Viu nessa embalagem Porque tá vazio Só pode ter sido aqui, então Comprei pra mim também Um pó solto É, tinha um translúcido, né Que é aquele mais esbranquiçado E tinha um natural Aí eu escolhi Um natural Que ele vem uma leve corzinha Tá vendo? Pó solto E aí, olha Ele é assim, né Ele não é igual o meu Que eu tinha comprado, né Que eu tinha da Playboy Porque ele vem com... Eu acho que ele é igual Tem uns furinhos aqui Mas tá lacrado, né Tem uns furinhos Sai o pozinho Você pega com o pincel Passa Mas também pode passar Com isso daqui, ó Será que vai dar tanto, gente? Essas cores Não faço ideia E aí também tinha uma coisa Que eu gostava bastante Que foi Que eu compro Que eu tinha Eu tinha um delineador Um delineador, né Pra fazer um delineado Brilhoso Rosa E eu nunca mais achei dele, gente Eu lembro que ele era da City Girl Eu acredito que é o nome Dessa marca Lá no Brasil E aí eu achei Na Tema E comprei pra mim Um pra testar Que foi esse daqui, gente Ele está ficando gigante Meu Deus Olha, ele é assim E aí tem assim, ó Aí você passa Assim É um delineador, gente Você faz um delineado E ele fica assim Um brilho, sabe Ah, eu acho Bem lindo E eu gosto Eu gosto dessas coisas Mais pontuais Sabe E é isso, gente Essas foram as minhas comprinhas Bastante coisa, não é mesmo Agora eu vou embalar tudo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi tudo na Tema Tá, gente Só vocês colocarem lá Blush Não sei o que Não sei o que O resto das coisas aqui Que eu comprei pra mim Depois eu vou testar com vocês Eu vou sair daqui a pouquinho E vou passar um perfume, né, gente Vou passar um desses perfumes aqui Nossa, esse tem um cheiro de Laranja Summer juice Laranja puro, gente Pra vocês pegarem a casca da laranja Espremer e tacarem em mim Cítrico, meu Deus do céu Vou espregar aqui na almofada Ai, mas ele vai com vários cheiros, né E agora? Vou botar aqui pra ver qual Monete Gardel Acho que eu vou usar esse Nossa, bem gostosinho Vou passar agora em outro pacote aqui Pra ver Nossa, esse aqui tem cheiro de senhora rica Sabe aquele cheiro com, tipo, amêndoa Minha mãe tinha um perfume desse, gente É tipo um amêndoa Um cheiro de amêndoa, assim Com um frescor e um Assim, aconchegante Nossa Lá está Gardel e Jasmine Ai, nossa, gostei Vai sair outro saco pra misturar Esse daqui é o Wild Rose Eu comprei esses perfumes só por causa desse daqui Vamos ver Tem um cheirinho de doce, assim Tem um cheiro de Gente, tem um cheirinho doce, assim Com Deixa eu ver Ai, gente, amei esses perfumes Ai, meu Deus, depois eu vou comprar mais Não sabia que era tão bom comprar Perfume no Na internet Sério, eu vou usar esse daqui Da vez Ai, olha Sai Ah, tá Esse daqui é o nome da embalada Do perfume Eu vou passar esse monete Gardel Tchau, gente É isso Beijos E até o próximo vídeo